Estudo Bíblico Os Dons do Espírito Santo, parte 10 Estamos falando a respeito dos dons do Espírito Santo e estamos falando a respeito do dom de profecia. O Senhor Jesus certa vez disse Muitos estão com suas vidas destruídas por darem ouvidos a falsos profetas. Por isso, temos que tomar o máximo de cuidado. No livro de Jeremias podemos identificar os falsos profetas. Vejamos o que Deus diz. Não deis ouvidos as palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 16 O falso profeta é o tipo de pessoa que não usa a Bíblia e quando usa, só usa pequenos versículos. O falso profeta trabalha com sonhos, visões e revelações. É aquela pessoa que sobe em alguns altares ou grava vídeos dizendo que recebeu uma visão de Deus Essa pessoa nunca prega a palavra de Deus, mas sempre as visões do seu coração. Em Jeremias 23, versículo 28, Deus falou O profeta que tem sonho, conte como apenas sonho Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor E martelo que esmiúça a pedra O dom de profecia é dado para todos os que são batizados com o Espírito Santo A finalidade desse maravilhoso dom é o uso da palavra de Deus Toda revelação e profecia já está contida na Bíblia, que é a palavra de Deus Profecia, no sentido das coisas futuras, encontramos na palavra de Deus Tanto que no último livro da Bíblia, Deus deixou escrito Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro Testifico Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte da árvore, da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 Se você precisa de oração, se você está passando por lutas, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal E eu estarei orando de todo o coração para Deus ajudar você Se você não é um inscrito aqui no nosso canal, aproveite e se inscreva agora É só clicar no botão inscrever-se ou assinar e você estará inscrito Todos os dias colocamos aqui orações e mensagens para abençoar a vida das pessoas Para você não perder, clique no sininho e você será avisado Se você tem acompanhado as nossas orações e tem se sentido bem Sempre deixe o seu like, o seu joinha Isso ajuda muito o nosso canal E compartilhe essas mensagens com aqueles que você ama O próximo vídeo estaremos dando continuidade aos dons do Espírito Santo Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida Dando para você sabedoria, inteligência e proteção